Olá pessoal, sou Marco Gerônimo, instrutor de manutenção aqui do Clube dos Patinetes e eu queria falar com vocês sobre o treinamento de manutenção de patinetes elétricos o que você vai aprender nesse curso, o que você precisa conhecer para oferecer serviços técnicos nessa área de manutenção de patinetes elétricos e uma das coisas que você precisa conhecer é a eletrônica aplicada à manutenção então nesse curso de manutenção de patinetes nós mostramos para você quais são os pontos da eletrônica aplicada que você precisa conhecer, porque você para poder fazer manutenção você vai precisar aprender a medir a bateria e como é que você mede a bateria? É com multímetro, você vai precisar fazer algumas medidas para saber se determinadas partes do patinetes, além da bateria, se elas vão estar funcionando se o cabo está funcionando, se não está quebrado, se está com mau contato, se está em curto para a terra então essa eletrônica aplicada é a eletrônica necessária para você executar manutenção de patinetes você precisa ter essa base para poder ter os outros conhecimentos que você vai precisar aprender para fazer manutenção de patinetes e no curso de manutenção de patinetes a gente tem essa eletrônica aplicada além dos outros módulos do curso que envolvem a parte do conhecimento de algumas partes mecânicas envolve a parte de conhecimento de motores, motores elétricos com bucha, motores elétricos sem bucha que são, digamos assim, os principais tipos de motores usados em patinetes elétricos não quer dizer que não tenha motor com bucha, mas a maioria dos patinetes elétricos usados hoje utilizam motor brushless ou sem bucha então a gente vai ter que estudar um pouquinho porque muitos defeitos do patinete é às vezes não está girando a roda ou então está empenado ou então não freia ou então não acelera ou então... então são diversos problemas que ocorrem e você vai precisar ter esse conhecimento básico de eletrônica para que você possa vir a fazer manutenção de um patinete então a gente vai te mostrar como que usa o multímetro as diversas escalas do multímetro a escala de tensão contínua a escala de tensão alternada a escala de continuidade a escala de medir semicondutores a escala de medir resistores então todos esses tópicos você vai aprender no curso de manutenção de patinete é lógico, se você já tiver conhecimento, ajuda porque ele já vai te dar uma base quando a gente falar sobre o que você vai precisar medir você já vai saber como proceder pelo menos inicialmente como é que você vai fazer aquela medida para saber se aquela bateria está boa ou se aquela célula da bateria está boa ou se aquele, digamos assim aquele manete de ateleração se está funcionando então existem diversos sensores eletrônicos que você precisa aprender a medir no patinete elétrico para saber se aquele determinado circuito vai estar funcionando adequadamente ou não e como é que você mede esses sensores? muitos deles você vai medir com o multímetro que é o primeiro aparelho de medidas elétricas que você precisa saber utilizar para poder fazer manutenção de patinetes elétricos não quer dizer que seja só isso só a eletrônica aplicada mas é uma das partes que a gente estuda durante esse treinamento e que você vai estudar vindo aqui fazer o curso conosco então se você tem dúvidas sobre o que você vai aprender mais entre em contato conosco nós vamos estar ministrando esse treinamento em diversas cidades do Brasil então entre em contato aí com, de repente, com a escola que estiver fazendo montando as turmas para que ele te dê essas informações caso a escola que estiver montando ou a unidade da escola que estiver montando não tiver como responder manda uma mensagem direto para mim no meu WhatsApp ou no meu Facebook para que eu possa formular a resposta e mandar aqui porque a sua resposta a sua dúvida pode ser a dúvida de vários ok? aguardo vocês professor Marcos Jerônimo aqui instrutor de manutenção de patinete elétrico dando essa bolinha para vocês aí tá? aguardo as suas dúvidas ou então aqui no nosso canal você pode também tem aqui embaixo onde você pode postar as dúvidas que você tiver ok? um abraço ok? eu vou te avisar eu vou te avisar